E senti a pressão, a malandragem tá no olhar O Voyage é quadradinha, onde passa quer para quer E aí galera, Filmeza Total, vamos começando pra mais um vídeo Mais um vídeo pesado aí no canal E dessa vez, Voyageira tá de volta Arrumamos Voyageira, moleque Voyageira tá na pista de novo, estralando a bagaça Vamos que vamos pra mais um vídeo Mais um dia a dia no trânsito Pesado tio Atravessar aqui nessa avenida que tá meio embaçado aqui tio Voyageira ficou internado um tempão aí Mas tá de volta estralando Estralando na bagaça tio Voyageira tá filézão Vamos que vamos Vamos que vamos pra mais um vídeo Mais um carro Flag, fi Nossa tiozão, tamo voltando Tamo indo trampar moleque Voyageira ficou um tempão Por isso que eu dei umas atrasadas nos vídeos Mas tamo de volta Estralando na bagaça Tamo indo se trampar Tá um dia chuvoso aqui em Bauru Mas tá um dia bonito graças a Deus Antes que vocês já venham falar Ah, seu volante tá torto Seu volante tá torto sim Coloquei o volante torto já faz um tempinho já Eu ia mandar arrumar Só que o Voyage tava em casa Mas não pegava nem a pau Fiquei um tempão sem fazer vídeo Então eu levei ele no mecânico Era pra trocar o amortecedor Pra arrumar o volante Pra direitar o volante, né Mas em breve a gente vai tá levando Isso aí é detalhe A conquista que foi mais difícil a gente conquistou Vamo que vamo Pode parar nunca Acho que tem um pessoal aí Que pensou que eu já tinha parado de gravar vídeo, né mano Isso aí jamais É que o Voyageira tava secado Não deu pra gravar O Voyageira Tô tralando Eu já abasteci ontem à noite Que é o último carro vlog que eu fiz O Voyageira não queria pegar, lembra? Foi no posto De gasolina Já que foi lá o caralho Eu não queria pegar Ó a dificuldade Vambora O carrinho aqui tá atrapalhando Nossa trajetória Trampassamos Vamo bagatando Estralando na bagada Já Pra quem acompanha nossos vídeos sempre aí Forte abraço Forte abraço pra vocês Obrigado pelo apoio Pelo apoio sempre Que vocês têm dado no canal Pelo fortalecimento Não sei como tá pegando a câmera aí Que eu saí correndo, velho Então eu coloquei a câmera meio desenronçada ali, velho O importante é tá gravando O importante é tá trocando pra ideia com vocês O importante é esse rolê aqui, ó Voltando com o Voyageira, mano Tiozão acelera, tio Vem na hora que a gente vai virar, né, mano Vem na mãe Vai de boa Vamo que vamo Não pode parar nunca Se você tem um sonho Vai lá Batalha e conquiste Eu tenho que dar uma lavada no Voyage Pra falar a verdade, mano Tenho que dar uma lavada Porque tá sujo pra caramba Vou falar pra vocês A manhã já tá sujo, mano Eita Quanto semana parado em casa Não lavei Nada disso Então tá meio sujão pra caramba Mas a gente vai dar uma lavada aí em breve Acho que amanhã eu vou dar uma lavada no carro Então acho que Vou soltar esse carro vlog Vou editar Vamos ver se hoje eu venha consigo Aí amanhã já veio com outro vídeo Vai ser lavando o Voyage, né Dá um talento aqui por dentro Por fora Que tá bem sujão pra caramba Vou colocar isso aqui, ó O meu farolzinho ali O farolzinho do painel Vamo aqui, vamo Não pode parar Não sei como que tá a câmera, velho Tô meio preocupado Com a posição da câmera Mas é isso aí, vamo bora O tempo tá pegando bem Que Deus abençoe o dia de vocês E deu um dia cheio de paz Cheio de conquista De realizações E um ótimo dia Abençoado mesmo aí, ó Pra todos que tão indo trampar Pra quem tá ficando em casa Assistindo um filme Pra quem tá no shopping Com a família, né Pra um orleio Pra quem tá viajando aí Nas férias de Natal Nas férias de Novembro É isso aí, moleque Vamo embora O Voyageiro tá na área De pouco Vou ter que ir atrás desse carro aqui, mano Porque Aí na frente Tão os carros Mães boiados, mano Tô ligado Os carros vão virar pra lá Mano, eu vou ter que parar atrás Então vamos desse lado aqui Tá só mais de boa, né Menar não, tipo É isso aí Agora que der tempo Da gente virar aqui Deu tempo de boa Suave Vamos aqui, mano Vai ter que fazer um amortecedor desse carro aqui, galera Tem que fazer um amortecedor desse carro aqui, galera Vê se tá piscando Tá piscando Tá piscando Tá gravando Faz tempo, hein Quando eu dirijo esse voyage aqui, moleque Tá longe A gente vai chegar certinho no sinalzinho ali embaixo Já instalando, tipo Perdido Vamo, tiozinho Acelera aí na bagaça, tio Eu ia pegar uma outra rua aqui, mas vocês não vão pegar não Eu acho que fica bem mais longe Se eu ir por ela Não sei, mano Mas eu acho que eu vou pegar, hein, velho Uma rua diferente Vamos ver como que dá, né, tio Uma rua diferente aqui, galera Cheio de buraqueira Essa rua aqui eu nunca passei com voyage Mas a gente descobriu um caminho diferente o dia que a gente veio de mototáxi Porque o carro parou lá no posto, lembra? O carro deu um véozinho no posto Eu vim por essa rua aqui com ele Com o tiozão Então a gente tava voltando por ela Estralando a bagaça, né, mano? Vem pra molinha Nossa, eu acho que tá impedido lá, velho Será que tá impedido? Puta, mano Só falta Braqueira, tio Ah, não, acho que não tá impedido, não Tá de boa Tá de boa a rua Vamos que vamos Por lá é muito sinal, galera Muito sinaleiro, velho Fica meio embatado Por aqui é mais suave Não tem sinal Mas não tem sinal, tá de boa a mão Mas não tem sinal, tá de boa a mão Que é mais suave A gente pegou um pouquinho do buraco Não tem jeito Mas logo ali na frente Mas logo ali na frente já era O Brasil tinha meio parado ali, velho, hoje tá um movimento tão pesado até Então quando a gente tá chegando no trampo Acho que a gente já vai finalizar o vídeo por aqui Então vamos finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês sejam gostados do vídeo Vamos deixar os likes Se inscrever no canal Compartilhar Convidar seus amigos aí pra vir dar aquele rolê pesado com a gente E é isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui!